Obrigado por assistir esse vídeo, se você puder se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar a gente bastante e bora ver o que eu trouxe hoje Olá a todos, mais um vídeo da série da Zoom G1 4 Timbres, Dicas e Efeitos e quebrando aquele jejum que eu fiquei um bom tempo sem postar eu trouxe aqui um dos amplificadores que eu mais tenho gostado e eu não tinha feito nenhum vídeo sobre ele que é o Diesel Z-Drive antes de mais nada, se você quiser ajudar o canal, eu continuar postando os conteúdos você se inscreve, deixa seu comentário aí, que vai ajudar a gente bastante bom, vamos lá uma coisa interessante aqui, é que esse Diesel Z-Drive, ele tem um drive bem forte então, ele não tem a necessidade de você empurrar bom, a princípio né, ele não tem a necessidade de você empurrar com outro drive vamos ver aqui como é que está configurado aquele ZNR né, para tirar o ramming apesar de que nem está dando muito, eu coloco mais assim mesmo por precaução então, padrão né, aqui tem os controles de baixo, mid, médio e agudo você vê que eu coloquei um pouquinho mais de médio né, e um pouquinho mais de baixo na próxima página, ele tem a presença e o ganho você vai ver que é interessante ó ele está com bastante presença o ganho está no 40, menos da metade e você vai ver que ele tem um drive bem forte e bem definido também no volume, ele está a 40 também, baixinho ele tem duas opções aqui muito interessantes esse Deep aqui, ele na verdade é para você enfatizar os graves então ele chega a dar um grave bem interessante e o Mad Cut é o corte de médio então você pode cortar algumas frequências dos médios que tem uma ampla faixa de frequências médios mais do que o, aqui no início, o equalizador de três bandas então, esses dois controles aqui, eles dão uma opção bem legal lembrando que ele é uma simulação do Diesel Herbert né, do canal 2 aqui depois eu usei a caixa Fender 2 de 12 né, mic ligado eu deixei mais aqui para o 80, mais para o lado do que seria o 421 né, para dar uma maciadinha no som e é isso, aqui tem um equalizador que eu usei, mas ele está desligado e o delay também está desligado, então eu vou gravar ali cruzão, né um drive cruzão para a gente ver como é que ele como é que ele está e bora lá que ele está desligado, então eu vou gravar ali cruzão para a gente ver como é que ele está desligado e ele está desligado, então eu vou gravar ali cruzão para a gente ver como é que ele está desligado e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.